Música Olá, está começando mais um Corpo e Alma, um programa que traz a você conteúdo sobre beleza, saúde, saúde física, mental, emocional e muito mais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante porque todo mundo faz. Pelo menos enquanto está encarnado aqui nesse planeta. Respiração. Sabe que na linguagem vulgar, respiração é o ato de inalar e exalar ar através da boca, das cavidades nasais ou pela pele, para que se processem as trocas gasosas no nível dos pulmões. Você aí de casa, acha que respira da maneira correta? Ou pelo menos sabe qual é a maneira correta? Nós vamos saber disso e muito mais hoje aqui no Corpo e Alma, porque estamos com uma especialista no assunto. Ela é naturopata, terapeuta corporal e trabalha com uma técnica chamada renascimento. Nós estamos aqui com a Isabele Moura. Muito prazer em te receber. Tudo bem, Isabele? Prazer, tudo bem. Será que eu respirei direitinho? Olha, eu vou começar perguntando o que a respiração tem a ver com... porque você é terapeuta corporal, naturopata, o que tem a ver a respiração com a terapia corporal? A respiração é uma das grandes bases da terapia corporal. Afinal de contas, não adianta a gente mexer num corpo que não respira. Uau! Se a gente respirar muito pouquinho, se não tiver uma amplitude e uma maneira correta de se respirar, o corpo não vai responder da forma mais adequada a nenhum tratamento que for feito. Então, a respiração, ela está permeando aí todas as atividades físicas, todos os tratamentos corporais. Ou seja, se um atleta não respirar direito, ele não alcança a sua marca mais legal. Se um cantor não respirar direito, ele nem segura a nota, não é? Ele acaba desafinando. E daí por diante. Agora, pela sua experiência, a maioria das pessoas respira de maneira errada? Sim. A maioria das pessoas vai restringindo ao longo da vida a respiração a uma respiração muito curtinha, muito acelerada. E isso, consequentemente, faz com que o nosso corpo não funcione da melhor maneira que ele pode funcionar. Isso é ansiedade, a respiração curta? Também. Ansiedade, estresse, pressa, sono irregular, medo, uma série de fatores negativos que fazem com que a gente não respire tão bem, não tenha esse fôlego para a vida. Isabelle, nosso programa se chama Corpo e Alma, quer dizer, tudo o que acontece com um se reflete no outro. Então, as nossas emoções, os nossos sentimentos, interferem diretamente nessa atividade essencial que é a respiração? Sim. A respiração, ela está diretamente ligada com as nossas emoções. Então, você pode perceber que num momento de susto, a gente faz... Isso. E trava. Engole um monte de ar. Engole um monte de ar. No momento de agitação, a nossa respiração se acelera. Então, são todos os mecanismos que o corpo usa para que a gente possa lidar com as nossas emoções. Pode ser um dos fatores que fazem com que uma pessoa apaixonada emita sinais que o outro percebe, que as outras percebem. Por mais que ela queira esconder a paixão por aquela outra pessoa, por aquele gato ou por aquela gata, a respiração denuncia? Nada mais evidente do que o suspiro de alguém que está apaixonado. Então, aquele... Ah, é muito diferente de uma respiração acelerada de quem está correndo, de quem está resolvendo algum problema de trabalho. A Isabelle saca tudo, né, gente? E por isso que a nossa equipe foi às ruas para saber o que o povo quer saber. Nós vamos ouvir algumas perguntas e a Isabelle vai responder agora. Vamos à primeira? Como o jeito certo de respirar? Então, nós falamos justamente, a Isabelle colocou que muitas pessoas respiram de maneira errada. Melhor pergunta, qual o jeito certo, Isabelle? A maneira correta de respirar é usar tanto a caixa toráxica quanto a cavidade abdominal. A gente tem uma respiração completa. Assim como a respiração que você pode observar se você tiver uma criança pequena em casa, ela enche tanto a barriga quanto o peito na hora de respirar. Então, essa é a respiração mais correta para o nosso corpo. Mas é difícil alcançar isso? É muito simples. Por incrível que pareça, nada mais é do que um treino, do que um reaprendizado. E você começar a prestar mais atenção em como o teu corpo funciona. Você vai ensinar isso para a gente um pouquinho mais para frente no programa, não é? Perfeito. Então, vamos à próxima. Quais as consequências de respirar pelo peito? Complementando, portanto, Isabelle. A consequência de respirar só pelo peito é estresse, nervosismo, ansiedade e um organismo que não está funcionando 100% como ele pode funcionar. Quer dizer, é uma via de mão dupla, não é? Porque as nossas emoções interferem no nosso jeito de respirar. E também o contrário, o jeito de respirar, certo ou errado, enfim, provoca determinadas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos. Nossa, a gente pode fazer uma terapia através da respiração. Isso mesmo. Quando a gente adquire o hábito de uma respiração errada, a tendência é que o nosso corpo comece a criar o hábito também das emoções negativas que geraram essa respiração. Muito legais essas perguntas. Temos mais uma. É verdade que podemos liberar toxinas do corpo através da respiração? Verdade, Isabelle? Verdade. Mas não é só isso que faz com que a gente libere as toxinas do corpo. Uma alimentação correta, uma boa noite de sono, a ingestão correta de água formam um conjunto para que o nosso corpo funcione bem. Mas a respiração realmente melhora o funcionamento, melhora o metabolismo e promove essa limpeza do corpo. Temos mais uma pergunta? Vamos lá. A terapia da respiração é uma alternativa para quem tem síndrome do pânico? Aliás, antes de responder, Isabelle, lembrando que quem tem síndrome do pânico já naturalmente deve respirar bem errado, né? Isso, quem tem síndrome do pânico já tem uma respiração, não diria errada, mas ela não está na maneira como ela poderia estar. O tratamento com a respiração ajuda sim, mas tem que ser sempre acompanhado, sempre com o aval do médico da pessoa. Toda terapia alternativa, ela segue em paralelo ao tratamento médico convencional. Me ocorreu agora se você poderia nos dar uma dica, não claro para quem tem síndrome do pânico, que é uma coisa muito mais séria, que requer um tratamento até multidisciplinar, né? Mas para medos, assim, medos comuns que a gente tem, por exemplo, medo de ir para uma reunião com o chefe, medo de falar em público, medo de falar com aquele namorado novo que a gente vai encontrar. Tem uma maneira de respirar que possa nos ajudar? Tem. Ai, vai ensinar agora. Pode ser? Sentadinha, pé no chão, braço relaxado, inspirar e expirar pela boca. As duas coisas, é? Isso. Você traz uma respiração lenta e a respiração também. Isso faz com que todo o nosso corpo dê uma acalmada, dê uma baixada, a confiança aumenta e aí você pode falar com o chefe, com o namorado, com quem quer que seja. Muito legal. Mas a nossa equipe foi às ruas e nós temos mais uma pergunta. A respiração errada pode trazer problemas físicos? Pode, Isabelle? Pode. Não só o que a gente já falou da questão do organismo não funcionar também, como uma série de tensões musculares que vão se acumulando no corpo por conta de uma respiração errada. E essas tensões musculares, creio eu, também dificultam a elaboração do oxigênio no corpo, a absorção, não é? Isso, é um ciclo vicioso. Isso. Eu respiro errado, eu tensiono. Quanto mais eu tensiono, mais eu respiro errado. Acabou bloqueando, não é? Isso. A liberação, a absorção desse oxigênio. A gente bloqueia realmente a passagem do sangue e, consequentemente, do oxigênio. Bom, e essa técnica com a qual a Isabelle trabalha, o nome já é muito sugestivo, muito bacana. Nós vamos começar a nos aprofundar nesse assunto agora, sabendo o que é, em primeiro lugar, renascimento. Quer dizer, a gente sabe o que é renascimento, o que é a sua técnica de trabalho. O renascimento, ele é uma técnica que promove a respiração consciente e cíclica. Então, são sessões onde a pessoa usa a respiração, não só para a liberação de tensões físicas, mas para a liberação de uma série de traumas psicoemocionais que estão ali, grudadinhos, acumulados no corpo. Ô Isabelle, mas quer dizer que por intermédio da respiração, eu posso me livrar de sensações que um trauma psicológico me deixou? Isso, na verdade, o que a gente vai fazer é criar um espaço para que você possa trazer esses traumas que a gente tende a esconder ao longo do tempo e poder elaborar o que aconteceu durante esse período com mais clareza, com mais maturidade, com o suporte de um profissional. Tem maneira de respirar que levanta o astral da gente? Tem, respirar fundo. Então, não é à toa aquela frase, respira fundo e vai. E vai. Nós vamos para o intervalo. Mas é rapidinho. Nós vamos e voltamos com muito mais dicas da Isabelle Moura, falando sobre renascimento, que é essa técnica que por intermédio da respiração nos promove um equilíbrio maior entre corpo e alma e com harmonia entre o corpo e alma. Mas, certamente, a gente vai muito mais longe. Mande o seu e-mail, corpialma.tvmund.com.br. Estamos aguardando a sua sugestão, sua pergunta, sua opinião. Voltamos já. Música 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 Música